Música Os participantes da Jornada G20, promovida pelo Fórum da Alerj, discutiram nesta quarta-feira, o terceiro dia do evento, o papel das favelas nas construções de cidades sustentáveis, além de debater inovação social e soluções comunitárias. Foi através de demandas da população do Complexo do Alemão que Joelma Alcântara enxergou uma oportunidade de empreender. Em meio à crise, em 2016, ela se capacitou na prestação de vários serviços, ajudando os moradores do CPX com questões relacionadas à documentação, empreendedorismo e mercado de trabalho. Joelma também destacou a participação de quem vive o dia a dia da comunidade nos debates promovidos pela Jornada G20, contribuindo para o diálogo e para o desenvolvimento de políticas públicas. Começaram a bater na minha porta perguntando se eu fazia esse tipo de serviço. E eu falava com eles que eu dava sete dias para que tivesse aquele serviço, porque eu nem trabalhava com isso ainda. E era o tempo que eu tinha para aprender e começar a prestar aquele serviço para a comunidade. Hoje a gente atende a parte da empregabilidade, a gente elabora currículo, envia para as empresas, trabalha com toda a parte de documentação, além de ajudar empreendedores também a se formalizarem com o MEI. É muito importante a gente ter essa oportunidade aqui, de ter essa voz ativa, de falar da nossa favela, da nossa realidade, do que os moradores eles passam, enfrentam diariamente. Então a gente ter essa oportunidade aqui nessa casa, de poder falar dessa realidade, de todas as oportunidades que a favela precisa, da atuação também do poder público, que ainda é muito ausente nas comunidades. É muito importante a gente estar aqui e espero de verdade que mais pessoas da favela estejam aqui como a gente para poder falar das suas realidades e também ter essa potência de mostrar os seus trabalhos. Durante o primeiro painel de debate, o professor e jornalista Márcio Ferreira usou um boné com a sigla CPX, uma referência ao complexo do alemão e que ficou em evidência ao ser utilizado pelo atual presidente da república. Segundo Márcio Ferreira, esse fato mostra a representatividade da favela, que possui uma identidade própria reconhecida pela sociedade. Mostra a capacidade que as favelas têm, que as comunidades têm, de gerar os seus próprios códigos. Quando ele pega o CPX, que é complexo do alemão, e diminui isso numa sigla CPX, e as pessoas começam a se identificar com isso, começam a se sentir representadas por isso, começam a ter um pertencimento a partir dessa sigla, mostra, na verdade, que a favela não se enquadra dentro daquilo que a sociedade ou a elite quer. Ela tem a sua própria dinâmica e ela cria os seus próprios códigos. A sigla CPX, da forma como ela foi abraçada, até chegar a ponto de um candidato à presidência da república colocar o boné e andar por dentro daquela comunidade, mostra a necessidade que se tem de entender os territórios, os códigos dos territórios, para que você entenda como aquilo funciona. Para Márcio, a favela vence a partir de cada indivíduo que pertence a ela, que passa por dificuldades e consegue se desenvolver, evoluir e superar as adversidades. A partir do momento que cada indivíduo que está dentro daquele território de comunidade, de favela, consegue passar por todos esses processos e sai vencedor, um pouco da favela que reside dentro dele, que está residual dentro dele, venceu. E aí se você soma cada uma daquelas pessoas que venceu, você tem um conjunto de pessoas e é esse conjunto de pessoas que formam a favela. A cidade não existe sem pessoas, a favela não existe sem pessoas. Quando as pessoas da favela vencem, aquele conjunto das pessoas que representam a favela faz com que a favela também vença. O objetivo principal da Jornada G20, promovida pelo Fórum Permanente da Alerje, é elaborar um documento oficial com base no que está sendo discutido durante a semana do evento, para ser entregue à Cúpula do G20, que se reúne no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro. Para Juliana Oliveira, coordenadora de comunidades e empreendedorismo social do SEBRAE, espaços para o diálogo, como a Jornada G20, são essenciais para o desenvolvimento da sociedade. A gente precisa discutir o apoio aos empreendedores de todas as formas. E ter espaços para falar sobre isso com diferentes atores é muito rico, porque a gente vai ganhando amplitude e vai ganhando voz. Quando a gente traz esse debate aqui para essa casa legislativa, a gente está levando também voz para outros lugares da cidade e vai conseguir ter um apoio para juntos fazermos as transformações que a gente quer fazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto